Música Composição Mesa Comissão Especializada no Permanente Ney, Deputado Cira e a Parlamento Nacional, estabelece-lhe a Rússia a eleição, o de rile presidente, vice-não secretaria para cada comissão. A Comissão se tumba áreas remotas onde ralou fiscalização no Ney Bele hatene problema no desafio se iranabe povo-rasou e a base do Ida-Ida na área. Se acompanhamos para o governo do orçamento OZE 2024, o serviço próprio, o orçamento do Ney Bele hatene aloca o Rússia o Parlamento Nacional para a Comissão Sênia. Nesse papel, o Parlamento de Itabó-Tiratene está em ralou fiscalização, mas que a Comissão Sênia significa que a gente vai ficar com o município de Rússia o Rússia o Rússia o Rússia. Para isso, a gente pode ficar com o Rússia oficialização, o sistema financeiro no N CDU Bha. Por exemplo, a Porta da Transferência eu vou fazer o orçamento do governo que executa o governo do torre de baixo para o Pai. O governo que executa o processo, ele deve ser via o balance do By LEIC. Cont 겁니다, o incluído o Técnico pelo Parlamento. Também fala o emprego de Rússia o Berlim. Aqui está o Ministro das N O governo já executa, já executa, e também tem o sistema da Alambra Futura que controla o orçamento, a execução, o orçamento para o governo anterior. Nós ainda não temos que fazer o pedido do governo para alterar a lei rumo com a relação das finanças públicas. Nós ainda não temos que fazer o governo. Nós ainda temos que fazer o governo. A comissão é a prioridade. Há seis meses, né? Nós temos que fazer o deputado questionar. Estrada Coto, a população, a UKL. Nós temos que fazer o tempo básico. Nós temos que fazer o treino. Mas, também, nós temos que fazer comissões permanentes que, foram a lista de bando da mesa do Parlamento para anunciar a plenária. Hoje a minha discussão é que eu sei que a sala plenária e as distintas deputadas foram preocupadas com a área saúda de Ninhã. Eu liguei a situação atual, a condição e clima de Ninhã mais de repente e não afetamos a condição de população de Ninhã. Então, a minha reunião é que depois eu preparo os materiais de roto na minha comissão e a comissão de Ninhã e a fiscalização da área saúda de Ninhã. Estabelecimento comissão especializada, composto-se comissão A, deputado Rito, comissão B, sanolo resenhida, comissão C, sanolo, comissão D, sanolo resenhida, comissão E, cia, comissão F, cia, comissão de Ninhã e comissão D, cia, 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 comissão D, cia No Branco Ida Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Jemen